E aí galera, beleza? Serginho de novo na área, dessa vez fazendo o esqueleto aí da turma do He-Man Mais um trabalho feito em impressão 3D na Ender 3 Pro, foram mais de 45 horas aí de impressão Tá aqui esse bastão dele aí meio sinistrão, com a caveira, foi feito um trabalho de pintura aí Usando algumas técnicas, dry brush, um fundo de primer, um fundo escuro, vim clareando com os tons mais claro Essa aqui é uma impressão que ficou muito boa, essa impressora realmente entrega um bom resultado Apesar de ser uma impressora de baixo custo, eu tenho deixado bem satisfeito com os resultados dela Dos trabalhos feitos com ela Vou fazer um diorama pra ele, tá? Isso aí é pra um amigo meu Vou fazer um diorama, tentar fazer o castelo de Grayskoy atrás, tá só no isopor ainda Tá rabiscado, tentei fazer já alguns cortes aqui, alguns detalhes, algumas saliências Fazer alguns relevos, depois eu vou empapelar ele todinho Vou fazer um fundo preto, depois vim clareando com cinza E não sei se eu vou manter ele ainda, mas provavelmente sim Aqui não tem muito segredo na pintura, né? Somente tons de cor mesmo Esse detalhe aqui que foi feito com prata e pintado com venice vitral vermelho por cima Pra dar esse efeito aí, meio uma pedra preciosa, né? E tá aí, mais um trabalho Tá bem satisfatório também, essa impressão ficou bem bacana, tá bem rica em detalhe O arquivo é muito bom E, bom, comentar aqui do lobo da minha filha que ela fez Queria que eu colocasse aqui que postasse o trabalho dela Ficou muito bacana, tá aqui só me supervisionando pra ver se ia falar mesmo do lobo dela Na pintura, acho que é importante a gente sempre incentivar nossos filhos aí Desde pequeno, a arte, né? O trabalho manual, acho que... O meu pai fazia muito isso comigo Acho que eu herdei bem isso dele E... Hoje consigo desenvolver alguns trabalhos aí Graças a essa grande orientação, esse grande incentivo que eu tive Realce aqui pra eu fazer umas cicatrizes aí Umas marcas, umas marcadinhas de briga Tentando dar um realismo aí no lobinho dela Ficou bem bacana, parabéns Sofia Aça assim também o canal dela aí do Gacha Live Sofia Underline Games Beleza? E é isso aí, pessoal Forte abraço aí a todos E não deixe de dar aquele like maroto lá Se inscrever no canal que eu tenho muito mais coisas a postar aí, beleza? Abraço